Galera, esse vai ser o maior El Clássico que vocês vão vencer, hein, cara. Tô aqui com o meu irmão, fala aí, mano. Fala. Eu e aqui. Jogar o El Clássico aqui, Real Madrid-Barcelona, Alianza Arena, galera. Vamos ver, vocês vão ver mais agora a partida diferente, jogando contra o meu irmão mais velho, e a diferença agora, jogando contra o meu irmão aqui, velho. Muita diferença aqui, vai ser muito grande, ô. O bicho vai pegar, mano. O bicho vai pegar o direito, o Messi. Diferenciador. É diferente, velho. Fica com a bola. Combina muito bem. Mostrou quem mandava a lei. Ó, ó. Hum. Marcelo. Modric. Pô, não pensei muito diferente. Cristiano Ronaldo. Ó, ó. Ih, agora ele quebrava o menino. Fica de olho no Cristiano Ronaldo, galera. Subiu pela ponta. Uh, vem. Caralho. Ah, isco. Botando no mesmo lugar errado. Ih, pé. Como sempre, Marcelo pela ponta. Um golzinho de verdade. Um semi-puyol ali, sempre interceptando, né, mano. Jagueirão. Marcelo, esse jogador não vai ganhar nada. Refreram a bola. Cristiano Ronaldo. Hum. Oh, pica. Ah, vou colocar o Alex Sancho ali, que a esqueta não dá boa não. Ué? Como assim, cara? Começou errado já, galera, viu? É isso que eu falo. Ó, menino de Maria, a gente só tava correndo pela esquerda. Esse garoto é liso, hein? Olha a versão do Flamengo. Está na área! Vem! Uhuuu! Nossa! Ei! Isso é errado, já. Mais e-mai, hein? Boa! Ih, gente. Normal. Olha! Que lance! Ih! Esse ano tá doidinho. Ah, que isso? É! Aonde? Vai virar? Relaxa, gente. Olha aí, ó. Tá diferente desse jogo porque a gente tá jogando pelo computador, né? Aí é meio diferente. Primeira vez que eu tô jogando pelo computador. Então... Mérito aqui. Daniel Alves. Não! Eu não sabia o que eu consigo passar, véi. Isso que eu puxei apertar do X é pra eu tocar pro... ...Minister, véi. Ahh! O que é isso, bicho? É o Madrid dominando, hein? Di Maria. Grande Pioff, oh Adrian, toma, olha, pegaram esse jogo hein, eiii Marcelo ta como, liso, olha só Fala garoto, que isso, que isso, merece o gol, oh, vocês viram né, que isso, melhor nota tem que ser pro Marcelo Boa, Isco ao caramba, Isco ao caramba, falei, desde o jogo anterior cara, o Isco não vai fazer nada Essa nota é preconceito com o Isco, não gosta de ver o garoto jogar Isco não, aqui não Ah, que isso cara, avaram Pobbio coentrão, primaria Entra, sobe pro Iol Ah, sobe o sertifício cara Ah, que isso, que isso, avaram Ah, eu volto por gritando ai, só não quero Hum... Olha! Boa! Sai! Eeeeeeeey! Isso! Não impediram mesmo! Olha lá! Quase nada! Mesmo assim ele não é pegando! Ah! Passa certinho cara! Vem, vem! Vem, Puiol! Vem, Puiol! Quero tudo! Isso! Esco! Complica demais velho! Real tá como? Por conta hoje em! Eeeeeee! Sérgio Amos! Pepe! Essa zaga que isso gente! Recupera a redondinha pra ele! Ah! O Puiol fica desadiantando cara! Que isso! Ah! Não! Adiantou! Odei esses desadiantamentos cara! Por causa do carrinho! Era pra ter pegado esse pênalti ainda! Pra mim! Ainda tem bola! Daniel Alvut! Alexi Chancher! Ah! Cara! Isso! Saba tudo cagado ali! Ah! Mentira! Ei! Tchau! 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 Tchau. Tchau! pra você ver como é que é roubo, eu falei, se não for, que é roubo Oh, nem virei, cara Que isso Oh, gol que era pra ter saído ali, mano Olha Aê, caramba Possa, o galera ainda pegou, mano Na raça, mano Caraca, hein Vamo, vamo, vamo cair pra diante Vamo cair pra diante Boa, sonho Estão com menos um Boa, rapaz Olha Vai, Pepe Boa A vida vai chegar, vai chegar Tão chegando É sempre o que joga Isso, Marcelo Procura alguém na área Hum Não, 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 não Isso Isso, Piquet Ah, falta ele Claro Faltam 5 minutos pro final da primeira parte Que isso, gente Pedido, pedido Hum Ué, tá não Que isso, tava impedido, gente Uhuhuhuhu Com menos um tá chegando, hein, velho Como assim Com menos um tá chegando, velho Pô, tava impedido Pai, achei que eu vim levantando o braço Olha lá Olha lá Eita Peraí, toca aí Cadê a câmera Olha só Impedidaço, velho Oh, tá vendo, né Tá vendo Aí, ó Falo pra vocês Que isso A Konami botou alguma coisa nesse jogo aí, cara A gente cancelou o impedimento, mané Tá vendo, né, como é que você Tá vendo, né É isso Vou continuar Vida, jogo que segue Pela primeira vez que a gente conseguiu pegar um impedimento mesmo Gravado, mano É Ontem conseguiu uma coisa diferente também Pra quem viu o episódio de Rumo Estrelato ontem, mano Saiu uma animação mó diferentona lá De lesão Agora tá acontecendo coisa diferente aqui Direto acontecendo isso Messi de longe Ah Tem goleira ainda A gente tá pegando, hein, galera Não Boa Boa Ah, mentira Ah, não acredito Boa Boa, não acredito Caraca Agora eu já vi que vai ficar na retranca o jogo todo Aí Caraca Com menos um que deu a gente mal motivação pra continuar, hein Com menos um ali Com menos um que a gente melhorou Faltam duas apostas aí Número de finalização 10x10 ali Que isso O Puyol Como sempre, né Contra-ataca Força Ih Número de finalização Se atrapalharam ainda É Se atrapalharam ainda Opa Pedido Agora é impedimento, né Agora é impedimento Claro Beneficiado É só um lado Beneficiado Boa Piquê Presida Ah Que isso, hein Você tava com medo Geral que esperando a reação dele Não, eu quero ver vermelho Daniel Alves Daniel Alves Ah Benzema Abra um passo pelo lateral É É É Cr 7 Tch 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 Parece Ah Que isso, gente Que isso Mas ainda não acabou o jogo não, gente Cara, o jogo nem tem habilidade, galera Ele faz umas defesas muito estranhas É melhor que o Cassidy Sendo que tem habilidade menor Daqui Cara, nem tem graça jogar Menos um Tamo furando o Barcelona Tchau, Catalu Mas não vou cantar a vitória não Porque essa manhã muitos viraram nos últimos minutos Então É muito estranho O cara apareceu do nada O cara foi todo adiantado Tem um volante ali O disco foi fome Ae, golaço no ângulo do Messi Eu peguei isso Reação, reação Ele também deu pra terminar a linha Boa, Nisto O cheiro do uixo Ah, para, para Caraca, era pra pegar a bola E sempre falam a mesma coisa, galera Pode cair por trás e pode pegar a bola Boa, sem querer mesmo Pepe está sempre atento Cara, por que os zagueiros juntaram, cara? Não é pra entender essas coisas Oh, piquei Porra, me desorientei todo É, gamers Isso é um clássico, hein Quanto é pra história Se vocês não verão isso De novo Não, a vitória do Real Madrid é clara, né Mas uma partida dessa, sim É, mas a vitória do Real Madrid é clara Que você não vai ver de novo mesmo É impossível ver isso daí Que isso, a por trás, gente Boa, bola Joguei bola ali Isco Isco está Cristiano CR7 está dominando o jogo Ainda falta 24 minutos Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Qual a coisa Parece, cara Pepe é muito som Sabe o que faz Ah, a vara, né Nem por ter cansado De cabeça, hein, gente Vou cair nessa Ô, Benzema Segundo lugar Tem que ser ele, pô Ah Benzema está Tá soltinho hoje Do arroz Ah Claro Pra onde eu vou tem gente É gol ou não é, gente? É gol ou não é, gente? Se não tocar, não é, não Não é gol ainda Nem se tocar Não sei como ele aguentou com o Puyol até lá Não sei como ele aguentou com o Puyol até lá Não sei como ele aguentou com o Puyol até lá Não sei como ele aguentou com o Puyol até lá Agora sim Olha, Isco O Isco está abusado Querendo mesmo Porque está jogando contra o Samuel Isco sabe que o Samuel não gosta dele Terminando, hein O Puyol está abusado Me enfriou Pysparo Corroca Perdeu, perdeu honrado, mano Pode ser o placar todo apertado também Ah, agora é foto, né Que bolão Olha O que é que tá fazendo aqui? É. Tô observando. Olha. Eu tô quenta! Mano, na moral, tá uma coisa estranha aí, velho. Aperta o botão, não tá indo. Que isso? Que isso, cara! Que isso, cara! Que isso, garoto! Olha lá, cara! E toca pro Cristiano Ronaldo. Que bola é essa? Que eu não entendi. Ei, cara! Parece tudo errado, mané. Ah, gente! Eles tão... No final do jogo, os cara ficam tudo desados por causa do Kansas. Opa! Não sai com ele. Ah, mentira! Tá controlando nele? Só que entrou? Aham. Por isso. Ah! Nem mata! Nem mata! Tá mais que óbvio que... Marcelo tá muito inteligente nessa partida. Tá à frente mesmo. Olha só! Olha só esse garoto! Só da falta mesmo que vamos parar ele. Tá... Tá muito bem. Na revanche não vai tá, não. Procura a final aranha! Oh! Uh! Pedro! Messi! Hipótese pro contra-atach! Saiu no marco! Tá, Messi! Até parece! Começa com pressão 99 e erra, cara! Para você ver que a marcabilidade de 99 não saiu para nada. Maca esse jogo. E aí, sobe certinho pro cara Olha! Ele errou, hein? Que isso! CR7 afiado Só atiro É isso Agora no final, agora na pianta Expulsa antes Caraca Ele saiu rindo ainda porque já ganhou, né? Deixa o Benzema sozinho Ih, pegou ainda Falei que ia ser apertado, não foi um gol, mas foi dois Menos um ainda, hein? Como que o jogador ainda acabou, pode ser com menos um só Vai nada Chega de gol Será? Ah, ele já chocou tudo nada a ver, mano Cabou 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 Real Madrid Só perdi porque eu fui expulso Só perdi porque eu fui expulso mesmo Se não tivesse sido expulso, feio Cabou Já se ele expulso Ó, quem é Barcelona aí, ó Pode ficar triste Real Madrid só fez o que Na revanche vai representar nós Na revanche vai representar nós Mas então é isso, galera Então no próximo vídeo eu vou fazer uma revanche aí Mesmo time Real Madrid e Barcelona Agora de 11 contra 11 Vamos ver quem é melhor aí Mas então é isso Valeu, falou Se você gostar, deixa aí E não esquece de deixar nos comentários Se vocês gostaram, beleza? Então é isso É nóis Falou E até a próxima Fui